A pergunta de hoje é, o que a Bíblia diz sobre a confiança? Antes de responder a pergunta de hoje, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, curtir e compartilhar com seus amigos e familiares. Assim você abençoa esse ministério e também outras vidas. Siga também em nossas redes sociais pelo Facebook e Instagram. Todos os links estão disponíveis aqui na descrição deste vídeo. Vamos lá para a resposta de hoje. As palavras traduzidas como confiança na Bíblia significam literalmente uma segurança ousada, confiante e segura, ou uma ação baseada nessa confiança. Confiança não é exatamente o mesmo que fé, que é dom de Deus. Confiar é o que fazemos por causa da fé que nos foi dada. Confiar é acreditar nas promessas de Deus em todas as circunstâncias, mesmo quando as evidências parecem contrariá-las. Hebreus 11 fala da fé, que é aceitar e acreditar na verdade que Deus revela sobre si mesmo, especialmente na pessoa de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Mas a consequência prática da fé em Deus é a confiança que demonstramos vivendo dia a dia em nossa completa aceitação das promessas de Deus. Além disso, é por esta confiança que a paz nos é prometida. Isaías 26,3 diz O versículo clássico sobre confiança é Provérbios 3,5 Este versículo resume o ensino bíblico sobre confiança. Antes de tudo, é no Senhor que devemos confiar, não em nós mesmos ou em nossos planos, muito menos na sabedoria e nas ideias do mundo. Confiamos no Senhor porque Ele e somente Ele é verdadeiramente digno de confiança. Sua palavra é confiável, sua natureza é fiel e verdadeira, e seus planos para nós são perfeitos e com propósito. Além disso, graças à natureza de Deus, nós podemos entregar a Seus cuidados todos os aspectos de nossa vida com total confiança. Não devemos confiar em nós mesmos porque nosso entendimento é temporário, finito e corrompido por nossa natureza pecaminosa. Confiar em nós mesmos é como caminhar calmamente por uma ponte de madeira apodrecida sobre um grande abismo de milhares de metros de profundidade. O desastre é inevitável. Em muitos dos salmos de Davi, a confiança em Deus é uma característica. Só nos salmos há 39 referências à confiança, seja confiar em Deus e em sua palavra, ou não confiar nas riquezas ou nas coisas deste mundo. É com base nessa confiança que Davi encontra a libertação de todo o perigo que enfrenta. Uma coisa que podemos observar sobre a confiança na Bíblia é que ela sempre gera mais confiança em Deus. O homem de Deus sabe que embora as provações o secuem nesta vida, sua confiança não vacilará, porque essa confiança se baseia na fé das promessas de Deus. A promessa de alegria eterna com o Senhor e também a promessa de possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo e lhe as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar, nem sequer ser destruídas. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Amém. 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 Amém.